Assumir o protagonismo na busca pela paz e estabilidade na região dos Grandes Lagos. E esta Cimeira de Luanda é mais uma tentativa que surge no âmbito dos esforços de mediação do chefe de Estado angolano do conflito que opõe atualmente o Ruanda à República Democrática do Congo. A indicação que temos é que os trabalhos devem arrancar a qualquer momento, embora a previsão inicial para a cerimónia da abertura apontasse para as 11 horas desta quarta-feira. O que é certo é que os chefes de Estado e de Governo já começam a chegar ao Hotel Intercontinental, onde também já se encontra o Presidente da República, João Lourenço, vai orientar mais uma ronda negocial a um mais alto nível para a resolução do conflito que persiste no leste da República Democrática do Congo, numa iniciativa que junta os protagonistas desta instabilidade que há muito aflige os povos daquela região, do país vizinho. Recordo que estão convocados para esta mini-cimeira o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Antoine Tchisekedi, Paulo Kagame, o Presidente do Ruanda, Evariste Ndayashimiya, Presidente do Burundi, Uru Kenyatta, o Antigo Presidente da República do Quênia. Até o momento, a dúvida reside em Paulo Kagame, cuja presença nesta cimeira está praticamente descartada. Há relatos ainda não oficiais de que o chefe de Estado do Ruanda já não vem para Luanda e que a delegação do seu país nesta mini-cimeira será encabeçada pelo seu ministro das Relações Exteriores, Vansan Biruta. Ora, tal como já fizemos referência, a indicação que temos é que neste momento estão praticamente criadas todas as condições para o início dos trabalhos e, no essencial, os chefes de Estado e de Governo devem reunir-se à porta fechada. João Lourenço e os seus convidados neste encontro vão olhar inicialmente para o processo de Luanda e depois para o processo de Nairobi. Segundo o programa oficial, os chefes de Estado e de Governo vão depois fazer alguns comentários sobre estes documentos que conduzem atualmente os esforços de mediação do conflito no leste da República Democrática do Congo para depois testemunhar a apresentação do projeto de plano de ação conjunto para a resolução do diferendo na região leste da República Democrática do Congo e a normalização das relações político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Este será o ponto mais alto desta cimeira que vai juntar inicialmente três chefes de Estado e de Governo em Luanda cuja agenda deverá conduzir para a adoção de um plano de ação para a paz no leste da República Democrática do Congo. Recordo que este esforço diplomático surge dez dias depois do périplo realizado pelo chefe de Estado angolano que começou em Kigali e terminou em Kinshasa. Por isso, a expectativa é que no fim desta reunião que ainda não começou aqui no Hotel Intercontinental sejam apresentadas as conclusões desta maratona diplomática do chefe de Estado angolano e que estas mesmas conclusões estejam refletidas no comunicado final que será naturalmente apresentado no fim dos trabalhos pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Sete António ou mesmo pelo presidente da República, João Lourenço na qualidade de campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação no Continente e também de presidente em exercício da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos.